Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal do trabalho aleatório Olha só o que temos aqui hoje Vídeo da lasanha Sei que vocês dão saudade da live da lasanha, lembra? Da live da lasanha, nossa Já foi essa época, família Já foi, já foi um dia Já foi feliz no morro Eu tô tão opressiva, né, gente? É o que eu ia falar, já foi feliz essa casa um dia Nossa, Jana Show pra lá Show pra lá Ali, né, família? Estamos aí Essa vai Ai, senhor Cortei meu dedo E aí o alho arde pra chuchu Vamos pra receita da... Da tia Jana Da tia Jana? Vamos Dona Maria e Dona Jana Aqui, ó Hoje a lasanha vai ser sem cebola Porque eu esqueci de pedir pra comprarem a cebola Porque eu achei que tinha uma cebola em casa E não tinha Aí quando a gente... Não tem cebola, o que a gente faz? Carrega no alho Que é o alho que vai dar todo o sabor E eu ainda prefiro cebola do que alho Ah, então não come pelo alho Não, eu como assim Não tem problema não Eu corro Vai sobrar mais? Nossa Não, ó Nós vai... Nós vai fazer assim Nós vai fritar a primeira calne Entendeu? A calne com o alho já Eu não gosto de... Ó Todo mundo faz o quê? Frita a primeira cebola e o alho Depois coloca a carne Sim Sim Eu não gosto de fazer assim Por isso que a minha comida tem sabores diferentes Tem coisa diferenciada dos outros Eu coloco tudo junto ali na carne E aí eu vou fritando tudo junto Por quê? Porque daí a carne... Na minha cabeça funciona assim Não sei se isso tem lógica Aham Mas na minha cabeça A carne vai pegar o sabor Da cebola E vai pegar o sabor do alho Enquanto tá fritando junto Entendi Entendeu? Eu acho que faz lógica Pra mim tem lógica Agora no ramo culinário As pessoas que trabalham com isso Eu já não sei se faz sentido Mas na minha cabeça Sempre funcionou desse jeito Eu nunca consegui fazer comida assim Fritar a cebola e o alho primeiro Aí depois Eu só frito cebola e alho Separado quando vou fazer feijão E daí eu vou usar pra temperar o feijão Verdade Entendeu? Daí sim O que é isso que está... Alho também? Isso aqui é... Alho e sal Mais alho Mais alho É pra espantar os... Mal olhando Não Vampiros Ah Daí agora não vai botar esse aqui também Nossa, tem vampiro por aí Tem vampiro sanguessuga O nosso redor é o que mais tem Sanguessuga Vampiros Vampiros é o que mais tem nessa volta Sanguessugas, então misericórdia, senhor O que é isso aí? Isso aqui é sazon Caldo de carne E daí ó Eu vou ensinar vocês como é que a gente faz cozinha É também um olhômetro Tem um... Tem um... Curry Curry É um olhômetro, entendeu? Olhômetro Olhômetro Mas taca carne Depois isso aqui dá uma dor de barriga Aguenta Ó, amanhã tu não pode estar com dor de barriga Olha de louro Tá, isso daqui daí já é pra fazer outras coisas Aí esse aqui também Esse aqui é safrão Safrão é muito bom Mas não é que safrão Nossa, fica um gostinho delicioso Nossa Não acha bom? Orra Eu acho maravilhoso Come até entusitopida a minha lozinha, né? Na verdade, ela repita Então é isso aí E agora não vai fritando Nossa, o Antony vende isso aqui Cadê os Antony? Não tá vazio Daí agora não vai fritando Tem bastante calne Porque eu vou fazer bem o chá Daqui a passar o almoço de amanhã Nossa senhora Entendeu? Porque quando eu faço com pouca calne Aí não sobra Porque daí a galera come bastante Ah, verdade E daí quando eu faço com bastante calne Sobra E se paturra Se paturra Ó, falando nele Ele tava mandando mensagem Daí agora não vai fazer assim Quem? O filho mais lindo do mundo? Aham O filho mais lindo do mundo Daí é assim, ó galera Agora nós vai fritando Daí a hora que o Fernando for montar Ela Eu volto com vocês Pra mostrar pra vocês Como é Então monta a minha lozinha Nossa, isso é mentira Fernando Eu acho que na minha cabeça Tem lógica Coloca aí nos comentários Família Se tem lógica ou não Fritar a carne junto com os ingredientes E não fazer separado Mil milhão de anos depois Eu vou ter que tomar lactaid Porque não vai usar tudo isso aqui De queijo sem lactose, né? Porque um negocinho assim De queijo sem lactose É 20 reais É verdade Porque pra quem não sabe Eu e o café Nós temos uma intolerância Com a gente Se lasquemos Também que nós temos Uma lascada, né? Não é? Tá tudo certo Tá tudo certo Vai dar Não vai fazer nenhum mal Amém? Não, pra mim não Porque eu vou tomar Uma remédinha Agora Eu não vou tomar Uma remédinha Que ela que tava sendo Uma remédia Né, filho? Eu vi, filho Aí, azar Pronto Aqui ó Já deu uma festa Olha só O que que eu faço, família? Vou botar pra vocês O que que tu faz? Depois que eu fritei bem Bem a carne Aqui eu vou desligar Pra você Fritei bem a carne Deixei ela quase que Queimandinha Assim já Aí eu coloquei Tempero verde Salsinha Aí foi água Né, eu deixo Dar uma fervida Com bastante Extrato de tomate Bastante Pra ficar bem Essa cor bem vermelhinha Bem molhadinha Molhadinha, entendeu? E aí eu deixo Ferver mais uns Três minutos Que é pra quê? Na minha cabeça Concepção, né? Eu sou cozinheira, gente Então eu faço Por aquilo que Eu acredito Que seja o melhor Na hora da comida Ah, é o que você aprendeu? É, eu deixo Ferver mais uns Três minutos Que é pra carne Pegar o sabor Do extrato de tomate Dos outros temperos E o extrato de tomate Pegar o sabor Dos outros temperos Entendeu? Entendi Entendeu Acho que isso é uma coisa Que tipo aprende Com o tempo Vai fazendo É Entendeu? Eu já fui Da fase De chegar ali E daí assim Fritar a cebola Fritar o alho Depois fritar a carne Aí depois isso Depois aquilo Aí chega no final Mete água Molho de tomate Desliga Tá pronto Aham Fica um gosto estranho Entendi Entendeu? Fica um gosto estranho Daí eu fiz o quê? Foram técnicas Que eu aprendi sozinha Tá aprimorando E chegou nesse Resultado Aí eu aprendi Que se eu coloco a água No molho de tomate Deixa ela ferver Mais uns três minutinhos Uma coisa vai pegar O sabor da outra Daí vai ficar bom Entendi E você faz com tudo Que tem molho Se tá certo ou não Eu não sei Mas se a comida Fica boa Mas fica bom É desse jeito Então 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 eu acho Que deve ser desse jeito A minha mãe Me ensinou a cozinhar Mas esses detalhes Assim Ela nunca me ensinou Entendeu? Ela nunca me falou Então eu fui meio que Aprendendo sozinha Aí ó O que que eu vou fazer Dessa vez De diferente O que é? Vou falar pra vocês Vou mostrar pra vocês Que eu vou fazer de diferente Porque eu não gosto De botar as fatias Inteiras De presunto Por quê? Eu não gosto muito de presunto O presunto também Me faz um malzinho Sabe? Entendido E aí Eu vou usar só metade Do bagulho do presunto E aí eu vou picar Eu sempre pico Na verdade O presunto Bem picadinho E aí eu pego o presunto E vou colocando Os picadinhos por cima Assim, sabe? Junto com o queijo Só que dessa vez Eu vou fazer diferente Agora tem aqueles presunto Já cortado, né? Tem, mas é que Não veio aqui pro mercado, né? Então já ia saber É, eu sempre compro Daquele Quando tá barato, né? Porque às vezes Não tá barato Vale a pena Dar um cortezinho É O que que eu vou fazer Dessa vez diferente? Eu vou botar na carne Olha Entendeu? Porque eu não quero Botar muito Porque senão Fica muito salgado Mas tu não acha Que vai misturar mais? Fazendo isso? É porque o presunto Mas exatamente É pra misturar mais Pra não ficar separado Ah, pra sair o salgado É Pra não ficar Tipo Não ficar Porque ali, ó Quando eu boto direto Lá na massa O que que acontece? Eu sinto Que fica Disperso Tipo Tem pedaço Que tu pega Com presunto E pedaço Que tu pega Com presunto Tipo Bem pouquinho E daí assim Não, eu vou misturar bem, ó Vai ficar bem misturado E daí vai ficar bem misturado Então vai ter Qualquer pedaço Que você pegar Vai ter sabor de presunto Também O sabor do presunto Agora entendi Entendeu? Lógico Jânio é o Masterchef E daí eu boto menos presunto Porque se eu fosse por aqui Eu ia ter que cortar tudo Entendeu? Entendeu Porque são várias camadas Ah, não foi tudo Não foi tudo Foi só a metade E aí tem o presunto Que todo mundo gosta Da lasanha Mas tem menos Entendeu? Entendeu É porque o presunto Realmente me faz mal Não sei por quê Pra mim comer o presunto Tem que ser o presunto Cozido Numa torrada E assim o presunto Tem que ficar bem cozido Dentro da torrada Sério? Aham Nossa, como é presunto puro Assim me dá um Nossa, é tão bom Me dá um ruizinho Então é isso aí família Agora o molde tá pronto Daí O que a gente faz primeiro? Aqui Primeira carne Ou primeira massa? Agora Como eu misturei Ele não dá muito água Eu quero que cozinhe a massa Então vou botar um pouco Meio de água Só pra ele ficar mais aguadinho Porque eu quero que essa massa cozinhe Entendeu? Não Aí a primeira camada É bem molhada A primeira camada Eu faço ela bem molhada Aí ó Aí ó Entendeu? Pegou a visão? Peguei, peguei, peguei Aí agora ela vai montar Fazer camada por camada Vai uma camada de massa Vai uma camada de queijo Vai uma camada de carne Eu fazendo lasanha em casa E vendo o vídeo É, família Se vocês querem aprender Fazer lasanha Dá uma amassadinha assim Então a massa fica cortante Meu Deus Mais um pedaço Ou sabia que eu gostava de fazer? Uma massa crua Uma massa crua? É bom Eu gosto de comer de pastel Aí vai ficar uma pontinha Vou pegar uma Faquinha linda Tinha uma faca ali Mas tava debaixo do porno Eu sou bagunçada na cozinha Novas Não dá nada Com preta Com queijo Nossa, que fatia grossa Achei que tinha duas fatias Com preta Com queijo Pô, sabe Que que eu gosto De botar na lasanha Que fica bom Eu não faço Nunca mais eu fiz Eu gosto De botar requeijão Requeijão? A tolerância vai aonde? Oi? Queijo Mas requeijão Tolerância vai aonde? É então Por isso mesmo que eu não boto Acho que é por isso Que eu creio uma intolerância Nem exagera Eu boto requeijão Eu boto requeijão Família Até no Campinudos Ó E diga uma coisa O Antony que se cuide Azar no Antony? Ele é maluco do queijo Sabia que o Antony Vou contar pra vocês aqui O meu filho Ele tem a fé dele Igual a da mãe dele A gente graças a Deus A gente tem uma fé Muito grande A gente tem um amor Por Deus muito grande O Antony também dispersa Mas é normal Da adolescência Que eles começam a achar Que Deus não existe Que não sei o que É coisa adolescente Fácil É Tá Mas Ele não busca Deus Essas coisas Não é coisa de adolescente Não é revolta Normal Ele quando era criança Ele tinha intolerância Fez exame Tudo Sério? Intolerância Lactose Ele não podia comer nada Cara Eu entrava em surto Psicótico Cada vez que eu ia no mercado Porque eu trabalhava Em dois empregos Pra poder sustentar ele Não era o pai do Cris A Júlia É Era o Júlia E aí Cara Eu ia no mercado Com cem reais Assim ó Pra comprar as coisas Pra um final de semana Nossa Eu voltava Com uma sacola Com duas coisinhas Dentro da sacola Porque quando começou Esse negócio Todo mundo descobriu Essa intolerância Lactose Caral Um chocolate Era Quarenta reais Muito caro Entendeu? Qualquer coisinha Assim Lactose Nossa Era tudo muito caro E ele tinha alergia Mesmo Tava feia Coisa pro lado dele Eu acho que eu botei A massa errada aqui Mas tá bom Ficou falando? E aí um dia Foi na igreja E daí ele começou Passar um tempo Que ele tinha medo De morrer É? Tinha tudo Que ele ia comer Ele tinha medo De comer Porque ele tinha medo De morrer Porque ele passava mal Ele se empipocava O corpo inteiro Nossa Era da pesada Era pesada Ele não podia comer nada Então tudo que ele comece Ele passava mal E aí ele tinha excesso de tosse O outro não tem asma Né? Bronquete Então ele comia também E além dele ficar com o corpo empipocado Ele tinha excesso de tosse Certo Aí ele tinha que tomar remédio Pra Viver atacado da asma E nós não sabíamos o que que era E era da intolerância Caraca E aí Um dia eu levei ele pra igreja chorando Gente Ele tá editando esse vídeo Né? Eu levei ele pra igreja chorando Porque eu não sabia mais o que fazer Ele passou Passou por mim Me viu chorando Perguntou se tava tudo bem Daí eu pedi pra ele orar Pro meu filho, né? Daí Ele pegou Levou o Anthony Pro Mas o Anthony lembra disso? Eu acho que ele lembra Era muito pequeno Acho que ele lembra Aí ele levou o Anthony Pro cantinho Lá atrás do Púlpito, né? Pra conversar e orar por ele Passou o culto inteiro Lá atrás Com a galera da igreja Certo O menino voltou Pulando Que nem um cabrito Enquanto eu tava lá Me derramando em lágrimas Desesperado Pra saber o que eu ia fazer Da minha vida Né? Como é que Tipo Deus precisava fazer alguma coisa Me ajudar Eu não tinha condições De manter ele Daquele jeito Aí ele voltou pra mim Tô curado Falei Como assim? Tô curado O pastor orou Perguntou se eu acreditava Que Deus tinha me curado Eu acredito que Deus me curou E aí o pastor falou pra mim Pastor, mãe Da igreja embaixada Do reino de Deus Foi você Que foi Que botou essa fé Do meu filho Pegou e falou assim Ó Agora você pode sair daqui E pode comer o que você quiser Nossa Que você não vai passar mais mal Você acredita nisso? Ele tinha sete anos Ele falou Acredito Você tem fé Que você tá curado Que Deus te curou Que você não tem mais alergia Nada Que você pode comer o que você quiser Que você não vai passar mal Você não vai morrer Tem Nossa E ele chegou E como é que eu Eu como mãe Vou dizer Pra uma criança de sete anos Que ele não tem fé Pra se curar Pra Deus curar ele É a fé dele que curou ele É a fé Era a fé dele Como que eu ia dizer Eu fui Caraca Gente, eu ia assim ó Eu fui assim ó Pra um mercado Eu fui na igreja pulando Feliz faceira Que tava curando O mercado que ele tinha Ele queria comer O que ele mais queria na vida Que era Uma coxinha De frango com catapê Nossa E pra tu ir Comprar E tomar uma Coca-Cola Que ele também não podia tomar Caraca E aí fui pra recorrer Morrer de medo Ele pediu Ele com a fé dele E eu Desprende Daqui eu vou pro hospital Deu ruim Mas Ele não podia Desfazer da fé dele Caraca Ele come Nunca mais O Anthony Teve uma crise Nunca mais O Anthony Teve crise de alergia De intolerância A lactose Nossa Ele come esses queijos Aqui ó Cara Ele come Isso aqui de queijo Assim ó Aí esses dias Ele tava com umas coceiras né Aham É porque Tudo Ele tem ansiedade Dele fica todo vermelho Assim sabe Dá uma posturada nele Um negócio Eu falei Isso daí é do calor Você tem sudorese também Porque o menino Nasceu cheio dos pobres Ele tem sudorese Sabe Sudorese que soa Um monte Assim Que soa Bastante Dormindo Então Ele vive suado Ele acorda molhado Encharcado Pior que Ele acorda encharcado Eu lembro Quando do meu coelho Ele ficava todo molhado Assim É Daí ele Parecia que ele virou na cama Parece que ele virou na cama Ele tem sudorese também Ele nasceu com isso Mas ele pode fazer uma cirurgia Lá da glândula Não sei o que lá Que é bem simples E dele que para com isso Mas não é algo que incomoda ele Mas é isso aí família Desabafei com vocês Uma coisa Verdade Perdemos uma massa Perdemos uma massa Ou não É Sujou Sujou Droga Droga Não deu 3 segundos Não foi rápido E aí É isso aí família Agora eu vou terminar de montar aqui Só mais a última camadinha E daí nós vamos botar no forno Mais 40 minutos E daí a gente volta na hora Que a gente for apreciar Beleza? E daí vocês vão ver ela pronta Bem bonita Pronta a lasanha Aê Vamos comer? Bora Crianças Nossa Até personalizada Essa lasanha Personalizada Tira o vidro Tira o vidro Vurido 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 Lasanha personalizada Do YouTube Vem tu ver alguma diferença Aí ó Eu quero gravar com batata Vai Vai com batata Vai Aí ó Aí ó Você não come alguma coisa Batata Você não come Ah você ferrou Quem vai provar a primeira lasanha? Tem que fazer Posso gravar esse aqui primeiro amor? Esse negócio aqui? Pode Calma eu vou desmontar né É o símbolo do YouTube? Vai comer inteira? Meu É o símbolo do YouTube Você não viu? O que é isso aí? Não O que é isso aqui? Machinha Muito bom Então eu vou experimentar primeiro Olha a lasanha Primeiro 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 as damas Jana Por favor Primeiro as damas Então Jana Eu quero um pedaço Você tá me chamando de dão é? Claro Vai aquele pau marcou velho Torto Fazer uma lasanha de arroz Uma lasanha de arroz E dar pro torto especial Oita pego Experimenta aí Não pode falar que tá ruim Olha lá o torto Queimou a língua O torto queimou a língua Tem gosto de lasanha Meu É verdade Claro Claro É uma lasanha Foi 115 reais Essa lasanha É É Mas você prepara Essa lasanha Você vai familiar Não foi a lábida da lasanha Mas foi vídeo da lasanha É A receita tá aí Só pegar e Só pegar e fazer Entendeu? A lasanha Vai ficar assim Sem cebola Sem cebola É verdade Não tem cebola Sorteio da lasanha Por 10 centavos A doa é o YouTube A lasanha do YouTube Vamos Vamos comer Vamos Vamos